Música Estamos em direito de quartel, no cargo que está cercado neles militares. Capitão Sangueiro Maia fez ultimato, mas as portas continuaram fechadas. Se tivesse um clima de grande tensão, já foram disparados alguns tiros. Não sabemos ao certo o que está a acontecer. Apesar dos avisos dos militares, vários populares vieram para a rua para ver-se perto do cerco, também vamos continuar aqui no quartel do Carmo. Apesar dos avisos dos militares.